A preparação para as últimas seletivas rumo às Paralimpíadas 2024 está a todo vapor. Um exemplo disso é a equipe de natação paralímpica do Praia Clube, que vem sendo construída desde 2010. Em 2010 a gente começou o projeto comigo, com o André Lelis e com a Letícia Ferreira, que é um atleta cadeirante aqui de Uberlândia. E o nosso projeto começou muito pequeno e hoje se tornou o melhor clube paralímpico do Brasil. E é o que garante também que a gente tenha a expectativa muito grande de chegar na seletiva para Paris para conquistar pelo menos 10 vagas na natação. E o nosso objetivo é continuar trabalhando forte para conquistar 12 medalhas em Paris 2024. As Paralimpíadas de Paris de 2024 serão realizadas entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. E hoje, há quatro meses do evento, a CEMIG assina a renovação de apoio com o Praia Clube. Fazer o esporte de alto rendimento não é fácil, é um custo muito alto. E nós como clube precisamos ter parceiros na iniciativa privada, ou com patrocínio direto, ou no caso, como foi apresentado hoje, através de leis de incentivo ao esporte federal e estadual. Isso possibilita que a gente consiga contratar mais profissionais capacitados, porque além dos atletas, nós temos treinadores, o assistente técnico, o preparador físico, o médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfim, é uma equipe muito grande. E a estrutura de oferecer aos atletas, aos paratletas, de viagens, de treinamentos, Então, a parceria privada é muito importante para continuar crescendo e trazendo os resultados tão impactantes que o Praia Clube traz para nós, mineiros, e para o Brasil nas competições oficiais. E o Praia, realmente, hoje tem uma variedade. Nós hoje somos oito esportes paralímpicos e 17 esportes olímpicos de alto rendimento dentro do clube. A CEMIG é reconhecida como uma das principais apoiadoras do esporte em Minas Gerais. Desde 2020, a empresa tem patrocinado este projeto com um investimento que totaliza mais de um milhão e meio de reais, beneficiando diretamente 60 atletas. A importância, sobretudo, é ter parceiros com a qualidade técnica como o Praia Clube. Isso nos dá segurança de seriedade no trato, nas condições, enfim, todo um compromisso que vai para além da técnica, que tem todo o lado humano também. Nós apoiamos esse projeto desde 2020. Estamos reiterando nosso compromisso agora com um aporte de mais de 400 mil reais. E temos certeza que Paris vai trazer muitas alegrias e vitórias, não só para o Praia Clube Uberlândia e Minas Gerais, mas para todo o Brasil. O Wendel, que é natural de Brasília e há dois anos faz parte da equipe do Praia Clube, é resultado desses investimentos e está na contagem regressiva para a sua segunda Paralimpíada. Na seletiva, estou com uma expectativa bem boa de alcançar esse índice, espero que com uma certa folga. E em Paris, a expectativa é de bons tempos, não me preocupo com medalha, me preocupo em nadar o melhor possível e a medalha ser a consequência disso tudo. Se Deus quiser, a consequência vai ser a melhor possível. Espero ganhar uma medalha para o Brasil.